Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos. Poco do momento, hoje estamos em uma cidade praiana, uma das cidades mais bonitas aqui de Portugal, Peniche. Estamos aqui na cidade de Peniche, para fazer uma carguinha, carregar. Aqui tem um belas praias, uma região com belas praias, região bem bonita. Vale a pena conhecer Peniche. Para você que está chegando pela primeira vez, não me conhece, muito prazer, eu me chamo Márcio. Mostro a minha rotina do meu trabalho aqui pela Europa. Tchau, tchau. 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 Acho que é aqui. Passei um pouco mais achei. vai ser aqui mesmo agora que o colega saiu eu posso aproveitar bem este canto aqui o espaço porque você tem que fazer muita gente que está iniciando no reboque, pensa que tem que colocar mais pra cá pra ir de marcha atrás, pra entrar pro reboque, pra carreta entrar pra lá, e não é, é o contrário você tem que ir rente pra onde você vai vai fazer a manobra então eu vou fazer a manobra pra lá, então eu tenho que ir rente ali quanto mais aberto pra cá mais difícil porque mais aberto pra cá significa que o caminhão vai pra aquele lado eu vou colocar nesses cais então eu vou rente aqui pra entrar ali agora vamos lá devagarinho vai marcando aqui olhando não deixa ele entrar muito porta passou tanto tem que tomar cuidado aqui como o peito do reboque pra ir lá no muro aqui ó vai desfazendo então eu vou colocar aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá entrou muito ó tá vendo o que que eu faço vocês viram que eu entrei então o reboque veio muito pra cá puxa pra frente a linha a linha novamente aqui você entrou muito pra lá ou pra cá só você puxar o caminhão para frente e ela já linha novamente não adianta tentar querer acertar a endireitar o caminhão e fazendo a manobra tem que sempre puxar para frente e aí Vamos lá. Vamos lá. O negócio é calminha. Nas calminhas, tudo dá certo. O negócio é calminha. Mas também... Mas também não é das mais fáceis. Tem um grauzinho de dificuldade, sim. Principalmente por um colega inexperiente. Iria sofrer um pouquinho. Deixa eu encostar. Pronto. Normalmente no cais tem uns batentes de borracha. Então você encosta suave ali. É uma manobrinha mais ou menos, né? É uma manobrazinha mais ou menos. Já estão carregando. Olha o balanço aí. Empilhador dentro do caminhão. Aqui é fábrica de enlatados. Estão carregando... Acho que é atum. Atum enlata. Por isso que tá cheio de... De pelicano aqui em volta do prédio da empresa. Atum enlata. Olha o amigo pelicano lá em cima. É o cheiro, né? É o cheiro eles... É o cheiro que... Faz com que eles fiquem aqui em volta. Será que vou ganhar um peczinho de atum? Eu trago muito atum enlata. Então se eles quiserem me dar aí uma... Uma caixa fechada de atum enlata. Eu aceito. Eu aceito. Vou encostar outra aí também. Apenas 16 paletes apenas de sardinha. 16 paletes de sardinha. É a primeira vez. Pra quem vem... Quem vem a primeira vez confunde um pouco. Vamos embora. Carregada. Agora vamos... Vou seguir pro... Vou seguir pro... Pro norte. Vou seguir pro porto. Agora de novo na balança. E tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde mais vocês veem esse tipo de conteúdo? Só aqui no canal Rota Lusitana. Por isso já vá se inscrevendo. Pra você poder acompanhar os conteúdos toda semana. Muitos conteúdos. Vídeos aos domingos. 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 Terças e quintas. Esperar nosso colega aí. Sair da balança. Também já deixa o like da confiança. Pois esse tipo de conteúdo aqui de manobra. Mostrando carregamento. Mostrando descarregamento. Né? Esse tipo de vídeo aí de manobra. É... Carregando, descarregando. Mostrando como é que descarrega. Como é que carrega. Como que é. Como não é. Como deixa de ser. Esse tipo de conteúdo dá trabalho gerar. Não é fácil. Né? Não tem uma equipe aqui. Não pra me auxiliar. É tudo eu. É tudo eu. Então... Me prestigie com o seu like. Aqui. Retinho na basculação. La basculação. Vou soltar um pouquinho. Equilibrar o peso. Assim que ficar verde. Me voe. Plim! Verdinho. Go! Let's go! Let's go, my friend! É... Sardinha. Atum. Enlatados. Enlatados em geral. Olha o tamanho. Olha o coleguinha aí. Olha o coleguinha aí. Bora que bora! E vamos que vamos em direção ao norte. Vou lá pra zona do porto. Maia. Calor. Calor. Aí a galera indo pra praia. Aqui tem... Muitas praias bonitas aí. Praias bonitas mesmo. Mas... Mas... Deixa o colega sair aí. Apertou aqui um pouquinho. Apertou aqui um pouquinho. Muito bem. Muito bem. Olha lá o mar lá na frente. Lá, ó. Eu queria era estar ali tomando um banho de mar e... Comendo uns petiscos. Degustando uma... Uma gelada. Olha aí, ó. É muito top aqui em Peniche. Verão. Praia. Mar. O que mais que um... Que a galera pode querer? Eu queria. Mas... Alguém tem que trabalhar, pessoal. Alguém tem que trabalhar nesse lugar. Sobrou... Pra mim. Então, quem quiser curtir... Belas praias... Venham pra cá. Pra Peniche. Cadeirinha, guarda-sol. É isso aí, pessoal. É o verão. Curtiram o vídeo? Claro que curtiram. Um belo vídeo desse. Um vídeo top como esse. Com certeza vocês já deixaram o like. Porque curtiram. Espero que tenham gostado mesmo. Desse vídeo. Quem não for inscrito no canal, como eu disse. Se inscreva pra acompanhar conteúdos como esse. Se você gosta do canal, acompanha o canal Rótalo Zitano há um certo tempo. Considere virar membro aí. Ajude o canal com um valorzinho simbólico por mês. Você contribui com o crescimento do canal. O canal precisa da tua ajuda pra seguir em frente. Sempre motivado a criar conteúdos. Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo! E aí